Eu confesso que tenho ficado assustado com o baixo nível que impera no plenário da Câmara dos Deputados. Essa é uma casa que representa o povo brasileiro, não é uma casa de direita nem uma casa de esquerda, é uma casa de diálogo e de posições diferentes, mas essas posições precisam ser expressas com civilidade e com respeito. E, de fato, o que há, e é um procedimento que corta a Câmara em todos os níveis ideológicos, ou seja, todos a praticam, tem sido uma Câmara que não tem tido zelo pelo decoro parlamentar. Eu, inclusive, tenho ficado pouco no plenário porque não tenho tido paciência para ver certos procedimentos que são feitos, inclusive no plenário da Câmara dos Deputados. Então, a gente entende a postura do relator e a postura da comissão em relação à questão da punição. E acho, inclusive, que se eu fosse analisar o mérito, se eu fosse analisar o mérito, provavelmente concordaria com uma parte razoável do que o deputado Chico Alencar expressou e conquista, está expresso no relatório, embora não concorde com tudo, mas concordo com uma parte bastante razoável. O que eu quero ponderar aqui é que isso aqui é um parlamento, é uma casa da política, como disse o Chico Alencar. não é uma casa do judiciário, não é uma polícia judiciária. Eu quero propor aos colegas um método, ou seja, estar aqui na comissão já significa, independente da posição que nós vamos tomar, já significa um ato pedagógico. Então, eu acho que essa comissão deve propor o seguinte método, independente da discussão de mérito. Eu não quero entrar no mérito do que o deputado Nicolas fez, se é certo ou errado, porque eu acho que foi errado, absolutamente errado, é a minha opinião. Mas eu não quero entrar no mérito, eu acho que nós devemos, essa comissão, ela deve falar para todos os deputados que a partir de agora não toleraremos mais nenhuma falta de decoro no plenário ou nas ações dos mandatos. Assim como um deputado de esquerda xinga um ex-presidente em plenário, um deputado de direita não pode xingar o atual presidente, tem que ter respeito nessa república. Então, eu acho que nós devemos, nessa tarde aqui na comissão de ética, no conselho de ética, a gente deve negar todas as admissibilidades como ato pedagógico, independente do mérito. E eu vou votar aqui, não estou falando em nome do PT, estou falando em meu nome próprio. Eu votarei para negar todas as admissibilidades. E quero dizer que nas próximas reuniões do conselho de ética, nós temos que nos... Aí sim, avisando a todos os deputados e deputadas, nós temos que ir no mérito das coisas. Mas hoje, quero dizer por uma questão pedagógica, de alerta aos deputados, que eu acho que nós não temos que admitir nenhuma das quebras de decoro cometidas até agora. Daqui para frente, sim. E aí 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 E aí